Angélica na Globo, foto, reprodução, como já foi informado pelo TV Foco, Luciano Huck segue a religião dos judeus, enquanto Angélica é católica, casados e com três filhos, o casal deixou livre para que os herdeiros escolhessem qual tradição querem seguir, o filho mais velho dos dois famosos, pelo visto, escolheu herdar os costumes do pai, Giovanna Euban que emociona ao falar da falta de representatividade negra em bonecas, isso porque no último sábado, 19 de maio, aconteceu no Rio de Janeiro o bar Mites Vadijoa que Luciano Huck e Angélica receberam uma série de convidados famosos que foram prestigiar a tradição que marca a transição mais importante na vida de um judeu e acontece quando o menino completa 13 anos e a menina 12, no entanto, um outro detalhe acabou chamando a atenção na festa, o vestido. Escolhido por Angélica, a loira elegeu um vestido da Grife Valentino, o modelo da marca italiana com tecido cade e fogo em seda foi desenvolvido em colaboração com o artista. Sandra Rhodes, na loja online, o modelo pode ser encontrado por 4.750 dólares, cerca de 17 milhares de reais. Luciano Huck parabeniza a Angélica e presta linda homenagem ao dia das mães. Tem feito os famosos publicaram diversas fotos ao lado das filhas e vice-versa. A apresentadora Angélica, por exemplo, publicou uma foto ao lado da filha, a caçula Eva, na imagem, a garotinha aparece dando um beijinho na bochecha da loira e encantou os internautas, mais tarde. Foi a vez do marido da loira, em post no Instagram, o apresentador Luciano Huck colocou uma foto com a família completa, a mulher, Angélica, e os três filhos do casal. Benício, Joaquim e Eva, amamos você mais que tudo, arroba Angélica, que se feliz dia das mães, melhor. Mãe do mundo, escreveu ele, Kwon Heng, onde se recusa a fazer teste do bafômetro e gera polêmica. Siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.